E vai começar, gente, já já, a maior entrega em premiações aqui de São Sebastião. Sim, gente, eu estou falando da grande entrega de oito carros e uma carreta cegonha, onde o Fábio, aqui da cidade de São Sebastião, foi contemplado dos gêmeos do Brasil, oito carros e uma carreta cegonha. Detalhe, gente, tudo zero KM. Estou aqui com o senhor Donizete e ele quer expressar a gratidão pela festa linda da nossa cidade hoje, não é isso, senhor? Boa tarde, Eli. A satisfação é imensa ver a nossa cidade no auge, no país inteiro. A nossa cidade é reconhecida e a sorte boa foi para o meu amigo Fabinho, que ganhou esse prêmio maravilhoso. Quem não queria, está agora feliz também ganhando esses carros, né? E para isso, melhorou mais a nossa cidade, dá benefício muito grande. E sorte está para ele, né? E para a gente que recebe os gêmeos aqui, é muita alegria, muita satisfação. Só quem ganha é quem joga, né? E ele compartilhou com isso. A sorte toda é dele. Hoje, acho que ele nem dormiu ontem à noite. Estou aqui com o amigo Fábio, o ganhador do prêmio dos Gêmeos do Brasil. Fábio, foram quantos carros? Ali, ó. Aquela carreta completa. Oito carros, né? E a carreta, né? É muito interessante. E a gente pode ficar triste, feliz. No momento, fiquei muito eufórico e uns dois dias depois, aí é que a cabeça começa a pensar melhor, né? Mas no momento, muita felicidade. Você não sabe muito o que dizer quando está conversando, porque a sua cabeça ali, a adrenalina está muito grande. Mas nesse momento agora, eu estou muito feliz, né? Eu só quero, primeiramente, agradecer a Deus, porque sem Deus nós não somos nada, né? E dizer que, na verdade, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa boa, sou uma pessoa que quero o bem do próximo. Gosto muito da minha cidade, quero ver a minha cidade cada dia crescer, né? Então, tudo que eu desejo é que não só eu tivesse a oportunidade de ganhar, mas que as pessoas que jogam, né? E tenham fé que realmente poderão chegar um dia a ganhar. Agora que, assim, né? A melhor coisa de tudo é você ter o pé no chão. Porque, assim, a gente nunca espera, né? E, assim, vem de um impulso, um impacto que dá na vida da gente, causa muita emoção. E ele é merecedor desse prêmio, eu só tenho a dizer isso. A sensação é de agradecer, primeiramente, a Deus. Depois, o Gêmeos Brasil, que está proporcionando isso ao meu tio, né? Um momento de felicidade, que Deus abençoe a ele. Felicidade enorme, meu cunhado ganhador desse grande prêmio, através do Gêmeos Brasil. Quero agradecer a presença de todos os amigos de São Sebastião, que compareceram a essa festa maravilhosa. E dizer que estamos aí, com fé em Jesus Cristo. Meu cunhado é um cara da terra, sempre foi prestativo, gente boa, foi merecedor. Deus aí, contemplando ele. É isso aí. Quero, mais uma vez, agradecer a esse povo que está aqui, em São Sebastião. Meu afilhado, eu fiquei muito feliz de saber que ele foi o premiado. É uma honra também para a nossa cidade, saber que nós somos lembrados por os irmãos Gêmeos. A cidade ganhou com isso. Felizes pela conquista dele, que ele é muito merecedor. Já passou por muitas dificuldades na vida, mas Deus honrou, né? Deus deu tudo a ele de volta, em dobro. E agradeço muito a Deus, por Deus estar abençoando ele. Eu que agradeço de estar fazendo parte desse momento ímpar. Porque é o que eu falei agora há pouco para o Sandro, que quando alguém da cidade ganha, a cidade ganha. Não é um contemplado, a cidade foi contemplada, a cidade está em ênfase, né? A cidade está sendo contemplada com essa festa, com essas premiações. E São Sebastião é abençoadíssima, né? Ah, meu irmão é irmão do coração. Desde quando eu me separei, eu tive apoio dele. Então, ele é um pai para mim, né? A gente tem um amor incondicional. Agradeço ao Espírito Santo, que hoje é dia do Pentecostes. E agradeço por essa benção que está sendo derramada na vida dele e da gente também. Só gratidão. Estou muito feliz por ele, né? Ele é merecedor. Fiquei muito eufórica quando soube que ele ganhou. Parecia que tinha sido eu, mas a gente tem que ficar feliz pela conquista do outro, né? Principalmente ele, que é da nossa família e que a gente gosta tanto. Estamos todos felizes. A família é só comemoração. Que eu possa saber usufruir de tudo isso. Que eu possa poder dar alegria às pessoas que estão ao meu redor. Só quero viver, viver em paz. Eu tenho uma família grande e ao mesmo tempo pequena. Mas a gente, o que mais deseja é que eles alcancem os objetivos deles. Eu garanto a você, meus filhos estando felizes, eu estando em paz. Tenho uma companheira que convive comigo, a gente vivendo bem. Nada além do que isso. Beberes! Ele chegou! De verdade, que Deus o livre é lidar muito mais do que você ganhou. Eu tenho certeza que agora ficou uma sementinha na sua vida no Gêmeos Brasil. Tá bom? Isso é mérito seu também. Claro, o projeto é de Deus. Mas mérito seu, você acreditou. Você sabia do nosso trabalho, sabe que a gente trabalha corretamente, então... Coisa boa. Porque a gente destrua esses que não são legalizados. Eu não vejo você pegar e estar jogando o seu dinheiro praticamente fora. Então, quando o projeto de vocês veio ser um projeto sério, então eu dizia aqui a maioria das pessoas. Quem quer jogar, tem que jogar com o Gêmeos. Entendeu? Beberes! Deixe um recado para o povo de São Sebastião, por favor. Pessoal de São Sebastião, eu primeiramente quero agradecer pelo carinho. Não é a primeira vez que eu vim para cá. Nas festas da cidade eu sempre venho. O prefeito sempre me chama. E, claro, o carinho aqui é fora do normal, né? E Deus disse assim, hoje eu vou abençoar São Sebastião. E deixou mais uma família milionária, né? Então, é lindo de se ver essa festa, né, São Sebastião? Isso aqui é o mínimo que a gente pode fazer por essa terra maravilhosa, que tanto acolhe a gente em toda a região. Então, assim, mais uma família milionária no nosso estado de Alagoas. A gente aqui está só para fazer o trabalho. Mas quem abençoe é Deus. Vamos lá! E quando esse cidadão ligou para mim, aí ele fez o seguinte. Amigo, dá para você atender aí via vídeo? Aí eu peguei e disse, não, rapaz, pode falar por aqui mesmo que eu estou trabalhando e a gente pode conversar. Aí ele disse, não, mas é uma coisa que é do seu interesse. Pode... É uma notícia boa, não sabe? Eu lembro que ele disse assim, mas eu estou preparando uns calvinhos. Eu lembro que você falou isso. Foi, foi. Então, foi mais ou menos assim. Só que quando ele falou essa palavra, que era coisa que era uma coisa que ia praticamente mudar a minha vida, como eu estava mudando agora nesse momento, que eu estou presente dia de vocês mostrando esse lindo prêmio que eu acabei de ganhar. Então, eu já sabia do canhão e da carreira dos gêmeos, porque naquele momento eu tinha feito aquele jogo, entendeu? E não foi outra coisa. Quando eu abri a chamada de vídeo, aí já estavam vocês aí falando comigo. Acho que a esposa de quem era que estava gravando. A minha, a minha. Gravando, né? E a gente teve aquela conversa breve. Você me pediu o quê? Está lembrado? Que era o que você disse que queria comer aqui? Uma galinha, eu não queria ir pegando, eu queria ir uma galinha. Uma galinha de capoeira está aqui. Aí, agora, agora tem que dar para todo mundo. Escura. Eu só tomo esse todo mundo por aí. Aí, você vai dividir com todos, porque também eu tenho um coração grande. Ou seja, só quem tem extração própria do Brasil para jogo é a Loteria Federal e nós, Estados Unidos do Brasil. Então, isso é uma honra, 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 é uma honra. Aí, meus irmãos, eu já perguntei, você não precisa mais esperar muito pelo sábado e nem pela quarta. A única diferença da gente para a Loteria Federal é só como? Porque a forma de extração, de fiscalização e de habitação é a mesma. E, graças a Deus, Deus me abençoando. A gente recebeu esse convite maravilhoso do Rodrigo Fábio. Hoje, temos esse mais novo projeto. Essa foi a primeira edição do mais novo projeto, que é o gêmeo do Fábio, essa carreta milionária, que estará toda semana na TV, eu vou pra vocês. Então, assim, eu dei o... Primeiramente, amor de Deus, é tudo ir pra honra e glória dele. Segundamente, a vocês, sem vocês, isso aqui não existiria. Sem vocês, isso aqui não existiria. Pode olhar. E uns 30 dias pra cá, meu amigo. A cada 20, eles são de 10, é de 22. Então, eu fico muito feliz. Isso prova que a gente tá no caminho certo, né? E, papai, você vai lá pensando em que vocês aqui do meu estado estão ganhando cada vez mais, tá? Pessoal, a gente trouxe alguns presentes. Smartwatch, relógio, trouxe fogão, trouxe ventilador, trouxe muita coisa que a gente trouxe, tá ali no carro. Ô, Anderson, você vai levantando. Como é que eu faço pra eu participar, pessoal? Tá no Instagram, no meio do ar, tem um vídeo, que é esse aqui, ó. Você que está na entrega da carreta em São Sebastião, comenta aqui nesse vídeo. Eu estou aqui. Vai comentando, ó. Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Porque, nos comentários, nos comentários, a gente vai falar aqui, falando o seu nome, você vem até a gente aqui embaixo, mostra aí, já pega o prêmio. Isso, isso. Então, a gente vai começar. Tem mais de novo. Muito obrigado mais uma vez. Vamos começar agora o milho que a gente pode fazer de trouxer mais pra gente. Mas é o mínimo que a gente pode fazer porque os Marilene são o melhor. Infelizmente, não dá pra todo mundo. Infelizmente, não dá pra todo mundo. Mas, vai dar pra uma grande maioria esse praje que a gente trouxe. Marilene Joaquim, 75, essa moça aqui, ó. Minha linda do filho do Menezes, vai lá buscar livreirinho. A polícia, o nome do senhor da CEDRO. Queria grato, seu prefeito. Zé Pacheco, tá? Filho dele falou comigo, que seja bem-vindo. Vocês, seus irmãos, toda a família já no Brasil, que ele será sempre bem-vindo. Então, isso é gratificante demais. Muito obrigado a todo o pessoal de São Sebastião e região, tá? A galera de Junqueiro tá aqui, a galera de Arapirada, até o Tônio, toda a região. Muito obrigado. Posso finalizar os minutos de descanso pra vocês, tá? Graças a Deus, eu sou filho privilegiado de saber que eu tive um pai e uma mãe. Pessoas muito boas. Pessoas que hoje já não estão com a gente, mas deixaram só muita amizade. Só deixaram a gente ser filhos conhecidos como o filho do Zé Roquete, filho da Dona Diva. Esse prédio onde eu estou aqui, era uma padaria que foram muitos anos que eles trabalharam junto com a gente mesmo. Hoje eu e minhas irmãs conseguimos, né, cada um fazer um preguinho. Hoje eu tenho esse barzinho aqui, que o nome é Varandas Bairro, que eu vivo aqui no meu slogan. É aqui onde eu me divirto, é aqui onde eu trabalho. E foi aqui onde eu recebi a notícia que eu ganhei esse prêmio, né? E eu estou muito feliz. Eu quero dizer que qualquer pessoa que tem um sonho que nunca deixe de ter, né, independente se é um jogo, se é uma rifa, se é algo que ela sonha, que ela vá pra cima, que ela queira, que diga assim, eu vou vencer um dia. Sebastião, obrigado pelo carinho, tá? Acabamos de plantar um semento nessa cidade, eu tenho certeza que vai dar muitos frutos. E você vai ser o próximo ganhador e o próximo milionário do GEMOS Brasil. Tamo junto! Música Música Legenda Adriana Zanotto